Pedro Ernesto de Nardim. Olá, boa tarde, uma hora seis minutos, o sala de redação desta quinta-feira está no ar e hoje é o dia do psicólogo. O Grêmio fez dois a zero, o Grêmio está encaminhado, né? Ah, Pedro, eu só não cravo que o Grêmio vai ser campeão por uma questão formal, burocrática, de respeito ao esporte, de respeito ao Caxias, que foi valente demais ontem, né? Um mês sem jogar, imagina, cinco desfalques, em nenhum momento deu balão, fez até menos faltas que o Grêmio, né? Não foi violento, não amorcegou o jogo, tentou ir atrás do resultado com todas as dificuldades. Claro que nesse momento fica parecendo um elogio de consolação ao Caxias, né? Mas tem que fazer, porque o cenário era muito negativo para o Caxias, é o que a gente disse ontem. Falta de ritmo de jogo ia ser terrível para o Caxias. E o Renato conseguiu encontrar no Isaac, em vez de pedir para ele ser o dublê de Diego Souza, ele aproveitou o Isaac nas suas características, que foi uma espécie assim de falso nove. Ele recuou, se somou o Maicon, o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, garantiu vantagem numérica, que é algo que o Guerrinha sempre refere aqui no programa, né? Que é importante tu ter. Transformou o Alisson e o Pepe em avantes, fazendo diagonal, entrando da área. No lance do gol estão os dois dentro da área, o Alisson e o Pepe. Então o Renato conseguiu de um problema, que era sem o Diego Souza, encontrar uma solução. Isso aí, somado às dificuldades medonhas do Caxias, me leva a crer assim que eu só não cravo por uma questão bem, como eu disse, formal e burocrática, com todo respeito ao Caxias. Mas o Caxias jogou bem mesmo. Jogou bem mesmo, Diogo. Achei que o Caxias foi muito positivo, sabe? Ele não se intimidou, buscou o jogo, não ficou retrancado atrás, não ficou todo fechado. Pelo contrário, ele até agrediu em alguns momentos. No segundo tempo, durante uns 20 minutos, 25 minutos, ele até foi melhor. Então, eu acho que o Caxias fez uma boa resistência, ou impôs uma boa resistência. Agora, claro, o Grêmio tem mais time, tem mais grupo. Era evidente que esse enfrentamento para o Caxias seria muito difícil. Mas se aquele gol anulado, aliás, bem anulado, realmente valesse, seria talvez mais difícil para o Grêmio sair com uma vitória de lá. É, porque aquele era o momento que o técnico Lacerda, e o Guerrinha testemunhou isso durante a transmissão, ele partiu para um tipo de ataque, que era o que era possível fazer. Levantar a bola na área, nas faltas, nos escanteios, enfim, aproveitando-se da estatura dos seus zagueiros, que são muito bons cabeceadores, e até não foi preciso cabecear nem tocar na bola. Ela entrou meio que sozinha e acabou sendo anulado. Mas era, Guerrinha, o que tu dizias ontem na transmissão da Rádio Gaúcha, a forma que o Caxias poderia levar perigo ao Grêmio. Não está se ouvindo, Guerrinha. Não está se ouvindo, Guerrinha. Não está, Guerrinha. Dá uma arrumadinha aí para a central técnica. Teve também, Pedro, uma mudança que eu achei interessante, que ele bota um centroavante que chegou recentemente, Marcelo Campagnolo, que é um jogador mais centralizado, mais diário. Mas bem interessante, né? Os lados, o Juninho e o Bruninho. E o Bruninho leva vantagem, inclusive, sobre o Jeromel. É coisa rara de ver alguém driblar o Jeromel, né? O Jeromel teve que apelar o gol. É uma falta do Jeromel no Bruninho. Ele passa pelo Jeromel de viagem. E ali o Caxias tem uma imposição mais de meio campo. Fez um 4-3-13. Foi, atacou o Grêmio, mas o primeiro time entrou do Grêmio. E o Grêmio mostrou uma mecânica que eu achei muito interessante. O Jean-Pierre recua para armar o jogo. O Maicon infiltra, por vezes, lá no... O Maicon teve um momento no jogo que ele foi um meio ofensivo. Ele estava lá dentro da área. E teve, como no lance do gol, né? Essa saída do Isaac para armar, para entrar, fazer o que o técnico dizia do Facão, né? A diagonal do Pepe e do Alisson. É uma mecânica interessante que o Renato começa para compensar a perda do Everton. O Léo também está falhando. Então, estamos com problemas técnicos hoje. Essa questão aí que o Léo referiu no final, não sei se todo mundo conseguiu acompanhar. O Guerrinha está com a gente já, Guerrinha? Vai lá. Vai lá, vai lá. Estamos te ouvindo. Estou, estou falando. Bom, eu queria dizer o seguinte. O Caxias não tinha muita alternativa. O Caxias mudou quatro peças e para o Caxias faz uma diferença tremenda. E eu, ao contrário do Diogo, talvez pela idade, talvez por ser um apostador, eu disse ontem, vou dizer de novo. Domingo é só entrega de taça, botar a medalha no peito e acabou. O campeonato terminou. Campeonato liquidado. Completamente liquidado. Ah, o Renato falou depois do jogo que tem que ter respeito. Claro que tem que ter respeito. O Grêmio vai ganhar do Caxias, ou vai empatar com o Caxias, ou vai perder por 1x0 para o Caxias, respeitando o Caxias, mas é campeão. Liquidado. Se eu achar que o Grêmio vai dar a mole, vai entregar o ouro dentro da arena, é um fiasco muito maior do que cair duas vezes para a segunda divisão. Mas muito maior. Então está liquidada a conversa. É jogo para cumprir no domingo e fim de papo, comemorar. O Caxias, se botar mais algumas peças no seu elenco, vai fazer uma boa série D. Vai fazer uma boa série D. O treinador tem boas ideias, agora precisa aumentar o repertório, porque o maior repertório do Caxias é a bola levantada na área. O Caxias precisa jogar um pouquinho mais pelo chão, e tem jogadores no meio campo, ali o Diogo, que apesar de veterano joga muito, tem o lateral direito, é de se olhar, tem chance de jogar no Grêmio e no Internacional, é muito bom jogador, tanto ofensiva como defensivamente. Agora, é um time que fez das tripas corações. O primeiro tempo ontem foi todo o Grêmio. Ah, no segundo tempo o Caxias foi um pouquinho melhor. Calma, gente. O Grêmio administrou. O Grêmio foi para trás para chamar o Caxias para usar o contra-ataque. 1x0 estava maravilhoso. 1x1 já estaria espetacular. O Grêmio jogou até onde podia jogar, no primeiro tempo. Foi onde fez o placar, foi onde fez a vantagem, onde mostrou a superioridade. Depois administrou. E ainda conseguiu um belo gol, segundo gol, e aí fechou a tampa do Caxias. Está liquidado o assunto. Bah, cara, eu concordo com o Guerra, Pedro. Concordo com o Guerra. Faço as palavras do Guerra as minhas. Ontem foi uma administração de empresa. Entrou na faculdade, pegou a cadeira, fez ela e passou. Óbvio que o gol no início ajuda, né? Porque, poxa, tu faz um gol no início, tu tem um time mais qualificado, com mais ritmo de jogo. O trabalho foi realmente de administração. E aí, para o jogo da volta, é maior a administração ainda. Aí vai jogar quem tem que jogar, porque não vai... Acredito que não vai botar o Diego Souza, que está voltando e tal. Não tem o que arriscar ele, né? Espera mais um pouco. Vai sair o exame do PP, não deve ter condição. Joga o Everton, sabe? Então, assim, vai jogar quem tem que jogar. O Grêmio administra, respeitando também. Acho que em nenhum momento o Grêmio desrespeitou o Caxias. Nem antes, nem durante. E nem vai desrespeitar depois. É um adversário legítimo. Aliás, o Grêmio perdeu durante o campeonato para o Caxias. Está voltando a vencer e deve apenas confirmar o título e o tricampeonato. É, o 2x0 permite ao Grêmio não colocar ninguém no sacrifício, alguém com risco de lesão, porque a vantagem é tão grande que ele pode dar uma administrada. Depois de fazer o primeiro gol, é claro que também passou na cabeça dos jogadores o resto da temporada, né? Vai ter o jogo de domingo, o Grêmio vai confirmar o título. Aí depois vem o Campeonato Brasileiro, enfim. E naturalmente isso entra no cenário do jogo. A gente até ouve um áudio vazado, o Renato falando, né? Olha, não, não, não... Continua pressionando. Continua pressionando. É, vamos acordar. Mas isso de administrar é sempre perigoso, hein? Depois do gol do Ivan, o nosso colega Leonardo Miller, ele flagra o Renato dizendo que o gol é anulado. E o Renato, tá, agora vamos acordar, né? Porque, claro, o time começa a administrar. Os jogadores se conhecem, tem toda a questão do desgaste. Mas teve também uma... Às vezes é inconsciente, não. Às vezes não é nem do querer. Às vezes é naturalmente a ideia. Viu, Duda? Essa ideia de administrar, inclusive para o segundo jogo, nunca é bom para o enfrentamento. Não estou dizendo, é óbvio que o Grêmio é evidente, que o Grêmio é totalmente, assim, favorito. Mais do que amplamente favorito, evidente que quer, né? Favorito era ontem, agora que fez 2x0. Sim. Favoritaço. Favoritaço. Mas, assim, mas essa ideia, ah, não vamos administrar, ela nunca é boa para quem está jogando. Tu tem que administrar depois, quando o resultado já está... Tu administra um jogo, um time vai administrar um jogo, lá pelo meio do segundo tempo. Lá pelo meio do segundo tempo. Tu acha que o Grêmio vai atacar? Tu acha que o Grêmio vai para cima? Vai pressionar em cima? Vai ser uma loucura? Vai tentar meter mais 2x3x0? Tem que jogar o seu jogo. Vai fazer o seu jogo. Mas, cara, tem que jogar o seu jogo. Ô, Davi, deixa eu te lembrar. O Grêmio, com uma vez, ganhou de 3x0 do Inter, perdeu de 2x0, passou. O Grêmio vai lá em BH, ganha dos mineiros, vem para cá, empata ou perde. E classifica. O Grêmio faz 3x0 no Barcelona de Guayaquil, volta aqui, perde de 1x0. Pronto. Aí o Grêmio ganhou de 1x0 e do Atlético Paranaense foi lá. Tu não precisa ganhar o jogo de novo. Administra. O Atlético Paranaense, ele administra. Mas aí 1x0 é uma vantagem mínima. Agora, quando o Grêmio abre vantagem, não vai atrás disso. Não, ela achou mal. Eu não estou dizendo que o Caxias... Muito mal. Eu não estou dizendo que o Caxias possa reverter. Mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que qualquer um pode reverter. Qualquer um pode reverter. Essa é a ideia. O time tem que jogar o seu jogo. Tem que jogar o seu jogo. Mas não joga dinheiro? Não, tu não joga dinheiro no Caxias. Claro que não. Mas não joga dinheiro? Eu não estou apostando que o Caxias possa fazer alguma coisa. Então é conversinha. Não. Conversinha de boteco. Qualquer jogo. Qualquer jogo que tu vai jogar. Qualquer um. Com qualquer adversário. Tu não tem que entrar pensando que tem um resultado. Porque daí tu tem 90 minutos pela frente. É uma hora e meia de jogo. Aí muitas coisas podem acontecer. Tu vai administrar o jogo. Vai administrar o teu resultado. Lá no meio do segundo tempo. Ah, não. Olha, o primeiro tempo. Tu terminou o primeiro tempo. Tá 0 a 0. Segundo tempo. Tá 0 a 0. 20, 25 minutos. Bom, aí tu administra o jogo. Agora, se não, não. Você tem que jogar a partida. Tem que jogar o seu futebol. Cada um joga do seu jeito. Eu até acho que o... Mas ninguém disse... Mas ninguém disse que o Grêmio vai... Ninguém disse que o Grêmio... Ninguém disse que o Grêmio vai cantar o hino e vai embora pra casa. O hino, o Grêmio vai jogar. O Grêmio tem mais qualidade do que o Caxias. Essa conversinha que pode reverter... O meu telefone é o mesmo. É só botar o dinheiro. Não, mas eu não sou meio louco. Eu não vou levar nada lá pra cima. Ninguém disse que pode reverter. É só botar o dinheiro. Não, eu não acho que vai reverter. Não, se aflochar, se administrar, se eu não sei o quê... Acontece... Ó, caiu de novo o Guerrinha. Caiu o Guerrinha. Eu acho que o Grêmio vai... Eu acho que o Grêmio vai... Vai repetir o time, claro, tirando o PP, que não deve jogar. Até porque o Renato tá começando a moldar uma nova ideia de jogo, Com novos movimentos. Como esses que a gente tinha dito antes. Do Michael infiltrar mais. O Jean-Pierre daqui a pouco vira armar o jogo lá atrás. E aí o menino Isaac faz a do Jean-Pierre. O Grêmio tá alternando. E é muito interessante o Grêmio tá fazendo. E isso precisa ser muito mecanizado. O jogo vai ser usado pra isso. O Grêmio tem a vantagem. O Grêmio não vai desconcentrar. Porque se desconcentrar, corre o risco de acontecer o que aconteceu com o Novo Hamburgo. Que aí precisa correr atrás. A lição tá bem clara. É uma final de campeonato. Os jogadores não vão relaxar. Como relaxaram contra o Novo Hamburgo. E depois o Renato vai preservar na minutagem. Vai tirar a partida a metade do segundo tempo. Vai começar a descansar os jogadores. Te trocando. Ele tem cinco trocas. Eu acredito eu que ele vai pensar o jogo dessa forma. É que o 2x0, Léo, ele permite ao Grêmio não arriscar, entende? Então se o PP, que nunca tinha tido lesão muscular, ele não sabia nem o que ele tava sentindo ali. É difícil de ter um parâmetro pra um jogador que nunca teve lesão muscular. Daqui a pouco, se fosse uma final assim, que tivesse que reverter resultados, se pensaria, sei lá, dependendo da evolução dele, jogar vítima em outro centro. Músculo não. Não, não, tudo bem. Músculo não. Não, tudo bem. Não, mas eu tô falando em hipótese, Pedro. Então assim, agora com 2x0, tu não precisa arriscar nada. Se tem lá um jogador que tá mais cansado, porque pode ter uma lesão que o prejudica pro resto do campeonato, joga um outro. É que o Grêmio tem o scoring, cuida só, o Grêmio tem o scoring, o Grêmio tem o estádio. É verdade, não tem a torcida, mas tem o estádio. E o Grêmio mesmo, nos reservas, tem jogadores melhores que o Caxias. A gente viu ontem, né? É. Claramente. Então... Ô Pedro, quem tem que arriscar domingo é o Caxias, Pedro. É. Esse tem que arriscar, que tá tomando 2x0. E arriscar os jogadores, não arriscar o de jogo, Guerrinho, arriscar sim o cara que tá lesionado, jogar no sacrifício, entendeu? O Grêmio não precisa fazer isso. Ele vai poupar jogadores, tu não tem a dor. Ele vai poupar. Tá ganhando de 2x0, pra que que vai botar o Pepe? Pra que que vai botar o Pepe? Não, o Pepe, o Diego, eles não vão jogar isso. O Diego tá lesionado. Isso aí vai pro zoológico, domingo. O Diego tá lesionado. Não tem chance de jogar, tá lesionado. 5x6, pega a BR, se embarca na arena, recebe a medalha e vai embora pra casa. Pronto. Não tem como botar a jogar. O zoológico tá aberto, quer rir. O zoológico tá aberto, quer rir. É, fica na frente do zoológico, ouvindo a gaúcha ali, diz, agora podemos ir, vamos embora lá pegar a moeda, pegar a medalha. Loto Falente, Loto Falente. Leva um latão, faz um churrasco ali, né, Guerrinho? Isso, isso, isso. Latão não, uma churrasqueira portátil, né, o chinelão. Não, eu sou chinelão. Eu sou do povo, Pedro. Claro que é. Eu sou do povo. Eu não concordo que tu é chinelão. Não concordo. Ah, sou um cara do povo. Olha só, o Diego Souza, a previsão do Grêmio é pra o jogo contra o Sport em 2 de setembro. Quinta-feira. O Grêmio tá projetando a recuperação dele. É, é uma quinta-feira. Não, não, não. Botar o Diego Souza, que vende uma lesão muscular numa competição. Tá lesionado? Que está praticamente decidida, não faz sentido. Não, e musculatura não tem antecipar, é musculatura ou tá ou não tá. Não, não. Não tem aquela coisa de uma batida, dá uma injeção, aí bota uma anestesia. Músculo não tem anestesia. Mesmo que o Grêmio tivesse perdido o jogo em Caxias, colocar o Diego Souza, o PP, outros jogadores, é muito arriscado, porque... Claro, eles são lesionados. Tu começa com um jogador que tu não sabe as condições, de repente, tá certo que tem cinco mudanças hoje que se pode fazer, né? Mas mesmo assim, tu vai perdendo as possibilidades de mudar o jogo e vai mudando o jogo, vai mudando o time no correr da partida, é ruim, né? No domingo, Davi, nós teremos ou um novo titular ou um velho titular. O Renato vai começar a ter de tomar uma decisão, que é a lateral direita do Grêmio, né? O Orejuela teve oito jogos, foi bem, e o Vitor ontem voltou, ele era o titular até se lesionar. E aí, a partir de domingo, a gente vai ter uma ideia do que o Renato pensa para a lateral direita. O Grêmio tem duas boas alternativas. Ô, Léo, você sabe que o que me parece para domingo é que o cenário está pronto para o Renato tentar, talvez, uma cartada definitiva de reabilitação do Thiago Neves, que ontem não entrou mal no jogo, entrou adiantado, o Grêmio já tinha uma vantagem importante, mas ele entrou mais adiantado, sem tarefas de meio campo, mais liberado, mais solto, só para tocar na bola. E como o Grêmio não terá Diego Souza e, por todas as razões sensatas, também não terá PP, o Thiago Neves, com o Everton do lado, com o Jean-Pierre, com o próprio Maicon, que podem jogar, o Thiago Neves vai ter domingo um jogo de chancelamento de um título, que o resultado me parece irreversível para o Grêmio, o Thiago vai ter a sua melhor chance de um cenário positivo para ele jogar bem, para ele fazer gol, para ele finalmente mostrar serviço. Desde a sua chegada, ô Davi, não tem nenhum dia tão propício para o Thiago Neves se sentir à vontade de jogar, do que domingo que vem, com o Grêmio virtualmente campeão, com todo o cenário a seu favor. Tá, mas tu acha que ele vai tirar o Isaac? Não é que o Isaac teve uma lesão no braço, que não é muscular, mas foi uma lesão de culpa, Maurício. Bastante trauma, ele tá com dor, Maurício. Não, mas com dor, né? E aí nós voltamos àquele negócio que a gente falava se vai liberar, vai poupar, o Grêmio não vai poupar todo o time. Eu acho que ele não começa, Maurício. Mas o Isaac não deve começar o jogo, não. Acho que nem ele, nem o PP. Não, eu acho que o Isaac começa. Eu acho que o Isaac começa. Pois é. Eu acho, né? Também, é. Não tem como saber, né? É, vai que a lesão dele é mais grave, né? O Isaac vai fazer um teste hoje de tarde, vão dar um talão, vão dar um cheque pra ele assinar. Se assinar, tá liberado. Mas aqui, eu escrevi isso, Maurício. O Robinho, o jogador que teve uma lesão como essa. Oi. Eu, Maurício, eu escrevi isso. Mas ontem, ontem no final do jogo, só pra esclarecer, ontem no final do jogo, o Paulo Luz disse, foi uma batida no braço, volta a treinar, já treina amanhã. Treina amanhã. Não, eu sei, Guilherme. Então, o Isaac vai confirmar. Eu sei que a lesão não é muscular. Mas se você tem um resultado tão bom prévio como esse, teve um jogador que saiu sentindo muita dor, diferente de uma lesão muscular, que não adianta infiltrar a do braço, se você quiser que ele jogue fazendo sacrifício, infiltra e ele joga. A questão é, precisa? Você tem essa necessidade? Provavelmente não. Por isso que eu tô cogitando que o Tiago Neves vai ter domingo o seu grande jogo de tentar se afirmar no Grêmio, ou começar a se afirmar no Grêmio. Eu escrevi sobre isso, exatamente sobre esse assunto, hoje, eu acho que o Renato encontrou uma fórmula de tentar recuperar o Tiago Neves, que é exatamente essa possibilidade de colocá-lo como atacante, né? Porque daí, ontem ele entrou com vontade. Eu vi o Tiago Neves correndo. Só na frente. É, não, ele tava, ele tava, ele tava com vontade ontem. Ele sempre anda com vontade. Ele só não tá conseguindo executar as coisas, ele tenta. É, mas é que no meio de campo, no meio de campo ele enfraquece muito o time, né? E no ataque nem tanto, ontem ele chegou a combater, ele tirou a bola de dentro da área do Grêmio. Cara, mas tá 2x0, cara. Não compreta as jogadas, Davi. É, tipo assim, é, é, tem muito um asterisco na atuação dele, assim, tá 2x0, ele entra lá na frente, sem nenhuma função, além de fazer sombra na saída de bola do adversário, sem nenhuma responsabilidade. Tipo assim, não é pra isso que o Tiago Neves veio, cara. O Tiago Neves veio pra ser o centralizador de jogado. Mas como diz o Renato, ele quer recuperá-lo aos poucos, né? Eu acho que ele sai com o Isaac, faz o resultado, eu acho que depois bota o Tiago Neves. Cara, o Tiago Neves jogou muita bola, mas assim, com todo o respeito, de verdade, cara, não conheço ele, velho, queria entrevistar ele, deve ser um baita papo. Deve ter muita história pra contar. Mas assim, nesse momento, tem outros caras que estão na frente do Tiago Neves, cara. O Isaac tá na frente do Tiago Neves. Eu acho que se o, eu acho que se o Renato quer recuperar ele, tenho quase certeza que quer recuperar ele, não é fora da posição dele. Porque aí vai ficar ruim, quer dizer, tu vai botar o cara de 9 lá, ah, é um falso, um falso 9, sim, mas é lá, não é onde ele fez o nome dele, é onde fez a carreira dele, que é recuperar ele, bota no lugar dele. Então, eu acho que ele não vai, sei lá, a menos que seja uma medida, assim, de extrema urgência, começar o jogo de domingo. Acho que não. Acho que ele vai ser colocado no decorrer do jogo, ele, o Robinho, o Everton. O Everton começa. O PP, o PP não vai jogar. No vitrine da RBS, no vitrine da RBS, a sua marca se destaca, ouça só que ofertas que eu tenho pra você a seguir, ó. Chegou Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo qualidade comprovada. Economizar é comprar bem, ainda mais quando você encontra o que precisa para preparar pratos deliciosos, zafari e bourbon, economizar é comprar bem. Há 48 anos, a Ruder está na linha de frente, pra que você viva mais e melhor sempre. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida com a sequência do Sala de Redação. Minutos, aproveite a Expo IESA, que tem Nissan Frontier Turbo Diesel Automática, com super desconto de 30 mil reais para produtor rural CNPJ também, só a IESA Nissan, tá? A linha Aurora Reserva tem vinhos feitos com uvas selecionadas, com toda a tradição, da vinícola mais premiada do Brasil, Aurora Reserva da Serra Gaúcha para todo o Brasil, para todo mundo aprecie com moderação. E se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Bideia, que você só encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Bideia e Frigelar, frigelar.com.br. Quero lembrar que o 3037 mil é o telefone da tela entrega do Galito Mamma Mia, também da Pizza do Mamma Mia, que está cada vez vendendo mais, é uma loucura. Porto Alegre está se entregando a Pizza do Mamma Mia, a grande novidade gastronômica do Rio Grande do Sul neste inverno e 3037 mil é o telefone. Bom, eu tentei ouvir a opinião de vocês sobre o Robinho no primeiro intervalo, mas vocês estavam muito entusiasmados em falar do Thiago Neves, mas eu gostaria de ouvir falar do Robinho também, que esse jogador me parece interessante. Vamos ver? Pode jogar pelo meio, como meia central. Ele entrou por onde joga, né, Léo? Corredor direito, que é o corredor Ramiro, o corredor Robinho, o corredor historicamente onde ele teve melhor produção. Não tanto, Maurício. Novo Ramiro. Não tanto. A principal dele é meia central ou até na do Maicon ou na do Matheus. Ele pode ser até uma alternativa para esses dois. Ele até, ele também executa ali pela direita, mas o principal dele é um jogador mais central. É um jogador que vai levar tempo ainda para que ele desabroche, para que ele tenha uma melhor forma física, porque ele jogou 45 minutos contra o CRB e estava voltando de uma cirurgia no joelho. Então, acho que a transição dele vai ser mais lenta, bem mais lenta do que a do Everton e principalmente que a do Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando depende só de papéis para ficar à disposição. Esse jogador atuou na semana passada. Mas é uma boa alternativa que o Grêmio tenha desde que o Renato consiga trazer o Robinho dos melhores tempos no Cruzeiro, que já no ano passado não era, né? Mas eu concordo com o Maurício, Léo, no sentido de que ele entrando como o novo Ramiro, o dublê de Ramiro, enfim, que virou o personagem ali pelo lado direito, na linha de três ali do Grêmio, ele é uma alternativa interessante porque ele libera mais ainda o Maicon, ou libera até o Jean-Pierre para ter mais características de criação e se envolver menos, entre aspas, né? Nas lides defensivas, porque todo mundo tem que se envolver. E dá uma ideia diferente para o Grêmio, sabe? No jogo estratégico, tem que defender mais e atacar menos. Bom, aí joga o Robinho e não joga o Alisson, por exemplo, que está muito bem. Ele abre uma alternativa diferente para o Grêmio, para se fortalecer defensivamente ali naquela função pelo lado direito. E tem o Luiz Fernando ali, né, Diogo? Por isso que eu acho que a minha percepção é de que o Robinho seja mais pensado, embora tenha entrado ontem no lado mais central, que o Grêmio foi buscar o Luiz Fernando, que esse sim é um jogador de extrema, né? O Alisson está na melhor fase dele, não é? É, é uma estratégia. Disparado, a melhor fase. Ele está com mais, talvez com mais liberdade, não sei se foi isso que o Renato deu para ele, que ele se movimenta bastante, ele está, inclusive, está usando mais do que ele ousava. Ele está com confiança, o Alisson. E com o Vitor Ferraz... Só faltava chutar mais a gol. Com o Vitor Ferraz, Davi, ele faz tabelamentos muito preciosos. Sim, falta o arremate, falta o lance definitivo. Mas eu também concordo contigo, porque o Alisson conseguiu fazer uma jogada no jogo contra o Flamengo, que ele pifou o Pepe e o Pepe fez o gol. Isso não era muito normal no Alisson. Ele fazia aquela enceradeira, assim, sabe? Andando para tudo quanto é lado, mas não tinha consequência. E ele está conseguindo consequências importantes. Ele já está chutando mais em gol, ele já está deixando os caras pifados, ele está fazendo tabelamentos com o Vitor Ferraz, principalmente. São tabelamentos de muita qualidade. Aí vem o cruzamento. E o Vitor Ferraz, diferente do Orihuela, ele levanta a cabeça para tentar colocar na cabeça do companheiro. Não é aquele cruzamento. O Orihuela chega muito bem, joga muito bem. Mas na hora de cruzar, ele dá um chute para dentro da área. E nunca tem ninguém. Não, tem que pensar um pouco isso aí, né? E aí o Vitor Ferraz consegue fazer isso. Eu fiquei curioso com o que pode, como é que pode acontecer em termos de desempenho. Isso que ontem houve contra o Caxias, e o Caxias tem menos qualidade técnica do que o Grêmio, teria menos a bola do que o Grêmio. Essa liberação para o Maicon jogar mais no campo de ataque que de defesa. O Matheus Henrique de primeiro volante, o Jean-Pierre vinha recolher essa bola num setor que antigamente o Maicon é que recolhia. E o Maicon apareceu, inclusive, dentro da área para tentar fazer gol, para tabelar. Ele estava no tabelamento em que o Isaac dá bola no PP, o Maicon está naquele lance, no bico da grande área, pelo lado esquerdo de defesa do Caxias. A minha curiosidade é como é que isso pode funcionar, esse Maicon solto, jogando do meio para frente, contra times de maior qualidade técnica dentro do Brasileirão. porque aí o Maicon vai ter outro tipo de enfrentamento e outro tipo de marcação também. Mas ontem foi uma ideia que deu certo no primeiro tempo, quando o Grêmio jogou melhor futebol. E ele perdeu um gol, né? Perdeu, né? Na área, perdeu sim. E preserva, Maurício, de fazer o vai e vem. Parece que faltou força no arremate. É, né? Mas preserva o Maicon de fazer o vai e vem. Porque no momento que ele infiltra, pode perceber que o retorno dele é mais lento, porque tem uma compensação lá atrás, porque tem alguém ocupando a função dele, e por vezes pode ser até o Jean-Pierre. E qualidade técnica de passe, eu acho que até eles se equiparam, né? O Maicon tem muito bom passe, o Jean-Pierre nem se fala. Mas aí o retorno do Maicon pode se tornar um pouco mais vagaroso. Você consegue explorar uma característica dele, a qualidade técnica, sem exigir tanto da parte física dele. Pois é. E com relação ao Inter, alguma novidade em relação às contratações, hein, Leonardo? O Inter encaminha a contratação do Abel Hernandes, né? Que é o Uruguaio, 30 anos, é um jogador que está livre no mercado, mas não vai ser o único. A informação que eu tenho é de que o Inter busca ainda mais um segundo atacante, mais uma alternativa, e também pensa em dar uma alternativa para o Eduardo Cudê, para o meio campo, porque hoje perder o Edenilson ou o Patrick, causa um estrago muito grande. E esses jogadores são... O Edenilson contra o Atlético, correu do primeiro ao último minuto. São jogadores que fisicamente entregam muito, né? E repor o jogador desse é complicado. Acho que o Inter não tem uma reposição. Aí remete a uma situação que a gente tem discutido aqui. Tá, perdeu o Edenilson, por que não o Prachet? Então o Inter tem a substituição do Edenilson, como tem a substituição do centroavante, que pode ser o Yuri Alberto. Só que esses jogadores não têm sido utilizados pelo treinador. Então é uma certa discussão que fica. Aí vem um jogador, que está três, quatro meses parado, que vai chegar aqui no Internacional e vai deixar o Yuri Alberto mais para trás ainda? Ou vai chegar um meio campista que vai deixar o Prachet mais para trás ainda? Será que isso aí está bem encaminhado ou pode ser feito diferente? Eu acho que não é excludente, Pedro, de tirar... Chega o... Chega, por exemplo, o Abel Hernandes e exclui o menino, né? O Yuri, ou exclui o pego. Eu acho que a busca por contratações é para agregar mais alternativas, para poder rodar mais o grupo. Porque hoje o número de alternativas do Inter ele é muito pequeno, né? E, por exemplo, o Thiago Gagliardo. O Thiago Gagliardo é um jogador que se tornou central nesse modelo do Inter. Como o Edenilson, como o Patrick. Eu acho que a ideia é de encorpar mais o grupo porque logo ali na frente, daqui a menos de 20 dias, já começa a Libertadores. Não, não. Eu tenho certeza que tu está certo. Eu quero te dizer o seguinte. Na hora de ter problema com o Edenilson, com o Patrick, quem será a primeira opção? Será o Praxedes ou será esse jogador que está chegando aí que o Inter quer contratar? Pedro, eu deixo te dizer que... Olha, no caso da Libertadores, o Praxedes está suspenso também, né? Então já não seria ele a solução do Edenilson, né? Os bambos estão suspensos. A Libertadores é um terço. A Libertadores é um terço das tarefas do Inter. A tendência, a tendência é que seja musto e lindoso. É a paixão do homem. O homem adora ele. O Nonato está sumido. Vocês já notaram que os guri estão todos sumidos? O Nonato sumiu, o Sarrafiore sumiu, o Yuri Alberto sumiu, o Praxedes só pode jogar na primeira quinzena de cada mês. Depois ele está fora dos planos. quer dizer, quer envelhecer o grupo, entendeu? E quer trazer jogadores que estão sem contrato, que são veteranos, que não tem uma performance que a gente diga assim, porra, esse cara aí vai chegar, vai resolver. Não. O Internacional está agindo errado, cara. Está agindo errado. A gente brigava no ano passado se o Nonato não tinha lugar no time do Internacional. O Nonato não é cogitado. Eu nem vou falar do D'Alessandro. Nem vou falar do D'Alessandro. Eu não vou perder tempo. Do Moleto, do D'Alessandro, esses caras aí não. Nem vamos tocar nesses. Vamos tocar nos guris, que tem que botar sangue novo, que tem que botar intensidade. Nonato, Sarrafiore, Yuri Alberto, Praxedes. Não, não. Esses aí não. Agora, o Musto, o Marcos Guilherme, esses jogadores são lembrados a todo momento. O próprio Pottker, que agora o Pottker aí deu uma chance para os treinadores. Eu vou me lesionar. Se lesionou, e aí tive uma opção a menos. Não, não, não é assim. Está errado. Só para registrar, o Nonato estava machucado, tá? Lesão muscular. Não, mandou um ano inteiro, né? Para voltar ao treinador. Sim, mas quando está bem, não joga. Joga o Musto e o Lindoso. Estranhou, Guerrinha, que eu não estava vendo o Nonato nas relações. Eu acompanho muito ali quem vai para o banco. Acho que ele dá um bom termômetro da hierarquia do grupo. E aí me estranhou o Nonato de novo fora no final do treinador. Daí eu fui atrás de informações. Ele está voltando a treinar. O Gabriel Cardoso até tinha. Eu perguntei para o Gabriel Cardoso. Ah, mas o Nonato... Está voltando a ficar à disposição. O Nonato tem uma história interessante esse ano. Ele faz o primeiro jogo do ano contra o Juventude. Não vai bem. E ele foi simplesmente arquivado. Aí lá na frente, ele ganhou uma ou duas oportunidades e aí se machucou. Ou seja, é um jogador que não conseguiu jogar em 2020. O Nonato teve um azar. Esse é o azar que ele teve, né, Diogo? Porque ali, ele fez uma partida com dois gols marcados, onde o Patrick também jogou bem. Foi 4x0 em cima de São José. Imediatamente a seguir, parou por causa da pandemia. Mas no momento em que o Nonato fez aquilo que o Cudê imaginava que ele poderia fazer, como disse naquela entrevista para os comentaristas da RBS, que ele contava de saída quando nós cobramos lá no início. Pô, lindoso com... com o Musto, são os mesmos jogadores fazendo a mesma função. Não tem como dar certo. E ele disse, o meu... A minha ideia era ter um dos dois mais o Nonato. Só que o Nonato não deu a resposta, disse ele naquele momento. Mas contra o São José, que o Nonato jogou tudo que jogou, fez os dois gols de quatro, ele se machuca imediatamente a seguir e agora que está voltando. Então o treinador, para mim, ele tem duas... Como qualquer treinador que acerta e erra, como qualquer ser humano que acerta e erra, ele tem muito erro quando insiste com o Potker ou o Marcos Guilherme e não com o Peglov ou o Yuri Alberto. É erro. É erro. A gente pode discutir, mas a mim me parece erro. Mas Praxedes é um acerto dele. Zé Gabriel é um acerto dele. O Praxedes já jogou na Libertadores. O Zé Gabriel é uma insistência dele ao invés do Moledo e está dando certo por uma insistência de boa resposta. O Sarabe, eu já acho que é um acerto dele também. Qual deles? O Sarabe é sim. O Sarabe. O Sarabe é sim. Melhorou. É um acerto dele. É um acerto dele. É isso, né, Guerra? É tentativa e erro, mas algumas coisas dá insistência. E aí, nesse aspecto, pontualmente, eu vou concordar com você, quando algumas insistências dele não se confirmam como resposta no campo e se repetem. Aí a gente fica pensando, é, mas por que repetir? É a hora do Yuri Alberto, é a hora do próprio João Pegloff, o Praxedes já está tendo essa oportunidade. Então é um trabalho, como qualquer trabalho, que vai ter acerto e erro e, nesse momento, o acerto dele é que ele está na liderança do campeonato. O que não o torna incriticável e também não o torna o maior treinador do mundo ou o pior. Por isso que a gente debate, né, Pedro? Mas o Inter ainda está atrás do Pato, né? Ainda existe uma chance de o Inter contratar o Pato. Isso não foi descartado ainda pela direção do Inter. Tem uma história aí de que o Pato estaria pensando, não sei o que que é que o Pato está projetando. Mas, ô Davi, deixa eu só, deixa eu atravessar o samba aqui numa coisa. Eu não sei se vai contratar, se não vai contratar, se o Pato quer, se o Pato não quer. Só eu não sei. Eu sei uma coisa. Se o Inter está atrás de um centroavante para reter bola, não é o Pato. Isso eu sei. Não precisa me dizer. Eu sei. O Pato é um atacante com alguma velocidade. Não tem mais a velocidade que tinha lá no início da sua vida. Então, ah, o Inter está contratando, está atrás de um jogador para prender a bola como o último homem lá na frente. Não é o Pato. Não é o Pato. Não é o Pato. Mas eu acho que não é essa a ideia. A ideia é contratar um atacante que faça gol, né? A ideia do Pato, no caso. Davi, Davi, a última vez que eu falei com o Rodrigo Caetano, ele disse assim muito claramente que o Inter precisa de qualidade, mas ele precisa também de quantidade. Porque muitos jogadores ali da frente saíram, perdeu o Pote, que era o Guilherme Pato, que era uma alternativa que podia ser, foi emprestada para a Ponte Preta. Ele precisa de quantidade também. Então, não é só o centroavante, ele precisa de outras peças. Sobre o Inter estar atrás do Pato, o próprio Rodrigo Caetano disse que no contato que o Inter teve oficial de sondagem, mas oficial com o Alexandre Pato, ele disse que precisava resolver uma questão emocional, uma expressão dele. Lá em São Paulo, Pois é, tem que saber o que é isso, né? Sei lá. Eu imagino que seja a questão dele, bem casado com a filha lá do Silvio Santos, ela tem uma vida lá, não vai poder vir para cá, eu imagino, porque não vai largar a vida dela lá. Enfim, algumas questões e o Inter ficou num certo desconforto, assim, imaginava uma receptividade maior do Pato diante de uma abordagem inicial por tudo que ele fez pelo Inter. Eu não conheço esse uruguaio que estão... Eu não conheço, Léo, me socorre numa coisa, Léo, me socorre. Tu conhece mais do que eu. Eu não conheço o uruguaio, esse que estão cogitando. O uruguaio é jogador, é atacante, é centroavante de área ou é centroavante de movimentação? Ele é de área, Guedes. Eu estava... Diária. Então já não é... Então já tem um erro crasso aí. Já tem um erro crasso. Tu está trazendo um centroavante de área e pensa no Pato que não é centroavante de área. Então não são dois para a mesma. É um para uma posição e outro para outra posição. Porque são jogadores diferentes. Já existe um equívoco aí para quem está analisando nomes lá no Beira Rio. Mas não Guerra, mas desde aquela entrevista que a gente estava lá e ele havia dito que na época tinha o Gustavo, né? Gustagol. E a gente perguntou, olha, o Gustagol pode jogar com o Guerreiro? Sim, pode. Eu penso numa ideia talvez de usar dois atacantes. E parece que não é ou o Pato ou a Bel Hernandes. O Inter está buscando jogadores para ter alternativas de ataque. E não necessariamente vão chegar aqui e vão desembarcar e vão sair jogando. Vai ter que comprovar no campo. Mas daqui a pouco tu pode fazer uma composição com o Pato. Até no São Paulo o Pato saía mais, rodava mais e o Abel Hernandes mais enfiado. O Abel Hernandes tem uma característica por ter jogado sete anos no Palermo da Itália e depois mais quatro temporadas no Hull City da Inglaterra. Ele é um atacante que sufoca muito na saída de bola. Ele marca, ele é pegador e os gols que eu vi dele não são nem tanto por bola aérea até porque ele tem 1,83m mas muito de posicionamento dentro da área. Ele é canhoto mas ele também tem gol de pé direito. Ele é um jogador que não era para estar parado nesse momento. Ele é um jogador de seleção uruguaia. Ele jogou Copa do Mundo, Copa das Confederações, ele tem três Copas América no currículo, Sul-Americano sub-20, Mundial sub-20. Ele é um jogador de um patamar elevado. A questão é e aí até escrevi sobre isso hoje que é o outro lado da contratação dele que eu acho esse jogador um achado do Rodrigo Caetano de vasculhar no mercado e encontrar esse jogador disponível mas tem um outro lado que ele sofreu uma lesão de rompimento de tendão de Aquiles no começo da temporada 17-18 no Hull City e a partir dali ele não consegue se estabelecer. Ele não consegue mais jogar. Ele faz cinco gols na volta da lesão dele dez jogos ele faz cinco gols. O Hull City não consegue ficar lá do meio para o final da tabela não consegue acender na Premier League. Depois ele vai para o CSKA e aí ele passa mais de 100 dias no departamento médico e aí ele chega ao Qatar e tem uma entrevista dele para o eu observador do Uruguai que ele diz estou indo para o Qatar para tentar me reencontrar tentar recuperar confiança fazer gols e voltar para um grande mercado e ele até tinha números razoáveis mas é no Qatar a gente sabe que o nível no futebol do mundo árabe ele é bem mais abaixo então é uma aposta que ele está fazendo agora tem que dar um programa para esse rapaz o Pedro Ernesto tem que dar um programa para esse rapaz o Leonardo Oliveira é porque ele fala bastante é que ele tem muita informação da bicunha é a categoria dele o bando de bandido deixa eu aproveitar o gancho dessa bandidagem que fizeram com o Léo a preocupação do Pedro é uma preocupação legítima de que o intervalo mercado para aumentar o seu grupo está certo é Libertadores da América você tem Copa do Brasil jogo a cada três dias tudo isso eu assino em três vias a preocupação do Pedro me parece ser e eu também teria no caso é você traz jogadores e como você não tem muito dinheiro você não vai trazer jogadores que são certezas que são unanimidades eles vão ter que vir aqui e provar o seu valor eles vão estar vindo de alguma lesão de alguma fase ruim em outro clube e tudo mais o grande risco que o Internacional ocorre nesse processo é atrasar a evolução e a consolidação dos seus talentos da base ouça-se pra Chedes no meio ouça-se João Peglov na frente o próprio Zé Gabriel que está colocado e está jogando mas há meninos da base que se tiverem continuidade se tiverem sequência eles podem dar uma resposta e se vem um jogador nota 6 do mercado para compor elenco e ele é priorizado ele vira o teto dos meninos e isso não seria bom é pra jogar né Maurício é se contrata é pra jogar kto.com o Internacional está com o boi na sombra não está paga 10 milhões por um jogador que não é aproveitado como é que não está tu compraria um carro de 2 milhões e deixaria na tua garagem o meu custou 1.2 milhões o meu carro custou 1.2 milhões pois é tu deixaria na garagem não tu botaria ele pelo menos pra conhecer o asfalto entendeu vai conhecer o asfalto ah não o Internacional pagou 10 de um e eles avisam eles olha amanhã amanhã é 10 e meia da manhã aqui tem treino 10 e meia o cara está lá e pra apostar na KTO tu não precisa nem ter 10 milhões qualquer 100zinho tu está resolvendo arrumasse o dinheiro ontem eu te dei duas barbadas kto.com o Atlético Mineiro que ganhou eu nem sei que horas o Atlético Mineiro já estava já estava no Jornal da Globo quando ele fez o gol isso e aí o Grêmio também tinha mais um que tinha dado aí gosta de esportes te registra lá pra fazer teus palpites chama lá no insta arroba kto underline brasil o atendimento deles é demais quer conhecer a quinta melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC também conhecido por o Ministério de Educação e Cultura opte pela FACAT galeto mamma mia 30 30 100 7000 é só ligar né aí o galeto chega na sua casa e a noite chega também a pizza do mamma mia intervalo comercial tem notícias nós voltamos em seguida são duas horas três minutos o sala de redação é da vinícola Aurora a vinícola mais premiada do Brasil grupo e asa vamos juntos ar condicionado na frigilar ruder proteção e segurança há 48 anos zafari bourbon e gimo álcool 70 aerossol Andressa Xavier o que que nós temos mais aí de informação o guerrinha dias atrás disse aqui no programa que ninguém é de ninguém nesse campeonato brasileiro e durante a madrugada sem sono aquela coisa toda eu fui dar uma olhada nos melhores momentos de Corinthians e Fortaleza um a um golaço do Luan de fora da área pegou na veia meteu na gaveta depois disso botou uma bola no poste depois disso eu dormi depois disso eu dormi pensando em Fortaleza eu sou um aperto hein Pedro Fortaleza deu um aperto no fim não Fortaleza devia ter ganho o jogo o Corinthians deixa assim e o Atlético Paranaense só soma a derrota o Corinthians é um sonífero é é o Atlético Paranaense tem uma dificuldade da Maurício ele o treinador o Dorival Júnior pegou Covid-19 já voltou já voltou mas antes disso sem ele ele perdeu o partido da sequência e ontem com o Dorival perdeu também tinha ganho as duas primeiras e do Santos em diante só se atrapalhou é a rodada do campeonato a cada três dias ela vai mostrar o quanto são semelhantes e mesmo quem não é semelhante quem tem melhor elenco feito o Flamengo como perdeu o treinador e o treinador que chega fica no limite entre a criação e a invenção do tipo botar Gerson e Arrascaeta no banco de reservas o Flamengo está atrasado no processo o Flamengo está tendo uma semana inteira de trabalho agora que nem o Internacional teve pode ser que o Espanhol consiga fazer uma cara diferente para o Flamengo ou pode ser que ele piore ou pode ser que ele piore até agora a amostragem é um ponto de interrogação e o grande Sampaoli para ganhar do Tom Benz o grande Sampaoli para ganhar do Tom Benz precisou de um gol 50 minutos é não é que o Tom Benz a gente comentava ontem o Tom Benz é um time que apesar do nome é o time do Eduardo Urã que é um empresário tem muitos jogadores alguns jogadores até estiveram pela dupla ele é um empresário influente no mercado e ele quando os jogadores estão sem clube ele coloca no Tom Benz é uma vitrine que ele usa o Y por exemplo está lá o goleador do Campeonato Mineiro é do Tom Benz e aí depois do Campeonato Mineiro esses caras são encaminhados para jogar Série B Série C é mais ou menos como um porto seguro para esses jogadores que o Eduardo Urã tem é um time de empresário Tombos é mais ou menos perto da região mas depois de 10 contratações do Atlético depois de 10 contratações do Atlético todas elas por muito dinheiro o Atlético teria a obrigação de sair melhor pelo menos olhando de longe eu vi Pedro depois a reprise do jogo eu vi boa parte do jogo o Atlético teve problemas contra o Tom Benz teve pós-bola mas ele teve dificuldade de entrar na área assim com força fez o gol quase 51 minutos quase mas para mim Pedro o fato assim a questão do Brasil hoje é o Cruzeiro o Cruzeiro não ganha do CRB o Cruzeiro perdeu duas vezes para o CRB lá o Ibrahimovic do Nordeste o Léo Gamaljovic que jogou no Inter aqui e está remando ganhou os dois primeiros jogos na série B tirando aqueles seis pontos de punição mas depois começou a perder de novo empatou com confiança dia desses olha eu sinceramente perdeu para a Chape em casa isso mas sabe que o Diogo eu vi o Atlético a gente viu né o Atlético jogando o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro e apesar dessas dez contratações e tal tem alguns jogadores interessantes e tal mas não achei assim nada assim espetacular nada demais o Flamengo quando contratou pô foi lá e contratou ele contratou dos dois laterais da seleção brasileira ele foi e buscou o Bruno Henrique ele foi aquela coisa o Arrascaeta e tal então as contratações do Flamengo quando foram feitas eram contratações que assim a chance de dar errado era muito pequena né o Atlético Mineiro não as contratações do Atlético Mineiro embora pareçam assim razoáveis e tal elas não passam disso de jogadores que podem dar certo mas não tenho bem certeza não não, não tem do ponto de vista ofensivo só para te dar uma ideia no jogo contra o Inter do Atlético o melhor de todos era o Sacha e ontem quem fez o primeiro gol foi o Sacha então o Sacha que é um jogador médio isso quer dizer essa ilustração que tu fizeste aí o Sacha o Sacha pode ser considerado uma grande contratação em algum time não tu quer desmerecer o Sacha não é um um mau jogador mas também não é um grande jogador né um jogador médio o cara pedido pelo Sampaoli ele conseguiu trazer umas peças que ele pediu ali no caso porque ele conhecia lá do Santos né aquela coisa mas no mercado brasileiro hoje Davi que não tem alternativa o Sacha é um bom nome sim o Sacha teve muito problema mas não é o suficiente pra fazer de um time o Sacha e mais outros iguais a ele um time que assim vai ser o favorito pra ganhar o campeonato brasileiro eu acho que o Atlético tem boas peças o Atlético tem um venezuelano de 20 anos que é uma descoberta o Savarino que é um senhor jogador habilidoso tem o Keno tá fora de forma é verdade também o Keno vou jogar no Egito sim mas você tá falando do jogador de 20 anos venezuelano que é uma promessa não eles são apostas claro que sim ele já tá afirmado esse jogador já tá afirmado eu acho que é assim ele entrou no jogo com o Inter não é aquele jogador consagrado não é o Gavigol entendeu não é o Gavigol não é esse tipo de jogador ontem o Luan fez um golaço ali ah o Luan tá mal mas é o Luan é outro tipo de aposta que tu vai fazer é outra turma é evidente que o Atlético o Atlético Mineiro tem contratou muita gente mas o time do Atlético tem o Réver tem o Jair tem o Iorã entendeu que era a reserva no Palmeiras tem jogado bastante muitas vezes quer dizer tem bastante gente agora qualidade dizer assim quem é o jogador que tu olha pro Atlético e diz assim puxa vida esse é diferenciado esse é seleção não tem não tem não tem não tem o time o time a ser batido eu continuo achando é o Flamengo claro que o Flamengo tá todo enrolado chegou um cara aí o cara disse o Arrascaeta como é que foi ano passado o Arrascaeta arrebentou com o jogo então ele tá fora tira aqui o Arrascaeta o Arrascaeta não joga o Everton sai todos os jogos é ele vai tirando esses caras aí todos arrebentaram vocês tem tem algum vídeo aí tem olha aqui tá aqui ó o cara fazia gol de tudo que é jeito fez um lá contra o contra o um jogo que um gol que foi o até concorreu pra ser o melhor gol do ano de bicicleta é contra o Fortaleza acho que foi Ceará Fortaleza uma coisa assim e aí o homem diz meu senhor que golaço pois é o senhor tá vendo ele não joga então ele tá fora esse aí então vamos tirar bom aí o cara arruma o que arruma uma bronca de vestiário o cara arruma a bronca de vestiário os boleiros ficam tudo se olhando diz pô quem é esse homem que chegou aí que o homem tá desmanchando tudo que deu certo ah mas vamos defender o homem publicamente quando a boleirada vem publicamente defender um jogador é porque o vestiário tá fedendo porque não precisa vir publicamente dizer nós estamos blindando o treinador não tu blinda o treinador e acabou tu não precisa contar isso pra ninguém não eles fazem questão de contar pra imprensa é porque o homem tá já acenderam o fogo já botaram a chapa daqui a pouco o homem vai lá o time o time que eu vejo aí isso é a preta vocês tão vendo aí a preta ela tá concordando contigo concordou não é que a a sobremesa não é do agrado dela a preta não gostou do que ficou com o dedo tem que ser com o desista senão a preta vai ficar brava então o que eu quero dizer pra vocês que o time que tá assim ó não tá jogando grande coisa mas tá conseguindo resultados é o Palmeiras bem ou mal ele tá ganhando São Paulo e o Atlético Paranaense o treinador ficou bom da Covid o time agora tá infectado pela Covid o time não joga nada ô Guerrinha Guerrinha tu sabe que o que o Tafarel tem um papagaio né o Tafarel tem um papagaio e tem um papagaio é tem um papagaio e aí ele ele diz um troço pro papagaio e o papagaio diz vai que é tua Tafarel vai que é tua Tafarel essa hora eu e a Preta essa hora eu e a Preta entramos nós entramos em rota de colisão por causa da sobremesa a Preta não gosta a Preta gosta de chocolate e aí eu esqueci de comprar e ela dá essa bronca toda mas o Guerra nesse negócio do Flamengo nesse negócio do Flamengo o Guerra tem muita razão no sentido de que quando você tem o time multicampeão e na segunda rodada você se autoriza a pegar um dos pilares desse time botar no banco e na quarta rodada você bota dois no banco e os resultados não vêm porque você fez a invenção e dentro do campo a resposta não aconteceu a vitória que o Flamengo tem no campeonato é um a zero contra o Curitiba gol do Arrascaeta de prêmio ele foi pro banco no jogo seguinte não, mas aí você você pede pra dar errado não tem como dizer olha o treinador dá um tempo pra ele claro que tem que dar um tempo né Duda mas tem que dar um tempo desde que o cara como é que é? dois, desculpa o delayzinho dois gols aos 90 minutos contra Grêmio e Botafogo se não era mais duas derrotas pois então com resultados assim quando você vai inventar alguma coisa e inventar é tirar dois jogadores que são pilares de todo o sucesso que o Flamengo tinha aí não adianta dizer dar tempo pro treinador eu gosto dessa ideia mas o treinador se ajudar também fica bom né se o cara começa a brincar com a própria sorte não há o que fazer mas esse é um time que pode ser ajustado e aí se torna lá na décima quinta rodada candidato ao título porque tem bala na agulha agora tem alguns que não adianta ajuste né porque não tem jogador né mas tem que ver Pedro como é que os jogadores vão reagir porque o novo técnico do Flamengo ele defende assim em linhas gerais também que a gente tá quase em cima da hora ele defende um futebol de menos movimentação digamos assim ele claro se ele perder mais três jogos ele tá na rua não mas eu tô concordando contigo porque que tu tá brigando comigo se eu tô concordando contigo calma evita eu tô concordando contigo só tô acrescentando aqui agora agora eu quero avisar vocês todos que são novinhos no sala eu e o Pedro somos os mais velhos a ordem da chefia agora é brigar quando se concorda tá tá mas assim pra fechar aqui é o Pedro boa boa ganha é o Santaninha se encontrou Santaninha se encontrou com o Nelson e o Nelson reclamou cadê o antigo sala Santaninha saudade do antigo sala de regulação saudade de quem saudade do antigo agressões mutinadas cadeiradas e e bengaladas Pedro é mas bengalada ainda pode ter porque estão os dois os dois que faziam o cenário da bengalada um do lado outro do outro vai ser campeão gaúcho Pedro vai ser tua aposta Santaninha o meu aposta não coloca teu dinheiro no greve não sei eu não tô não tô jogando eu vou falar com o pessoal da KTO lá vou ver como é que tá vou começar a jogar lá o cara já quer ganhar dinheiro tu vem com o velho pode quer ganhar dinheiro você não sabe mais o que vai fazer com o dinheiro Santaninha esse é o problema isso é um vagabundo quem é só eu e tu só eu e tu restamos daquele antigo sala de redação cadê onde é que foi aquele programa Pedro aquilo que era programa o Davi o Davi ficou a coisa que mais tornou o Davi famoso em comunicação foi a bengalada que tu desce nele não foi os dias ninguém ainda conhece só Davi estudo estudo qualquer um aqueles teus livros aquela bengalada o Santana só o Davi tomou Pedro só tem que pensar ainda bem que aquela bengalada que ele é tem que falar Davi Coimbra pra me conhecer aquela bengalada ainda bem que eu tava atento e preparado eu tava treinado taticamente ela passou um milímetro do meu do meu do meu da minha cara o Davi o Davi genuamente pensa eu sou famoso porque eu eu participo do timeline do salão de redação eu tenho texto os livros não não tu é famoso por causa da bengala do Santaninha senão ninguém sabia quem tu era porque roubou a minha coluna quem é o Davi Coimbra aquele que roubou a coluna isso isso tá bom vamos fazer um intervalo comercial em seguida nós voltamos para a última parte do salão de redação tá legal vai lá o deporte ao meio dia de hoje deu a seguinte informação o Corinthians tem interesse na contratação de Moledo dá pra fazer esse negócio faz sentido o Corinthians não tem uma zaga boa Moledo e Gil seria uma zaga bem firme do Thiago Nunes a zaga do Corinthians é uma rifa pode dar certo pode dar errado a cada três dias eu entendo o Moledo eu entendo o Moledo Léo eu entendo assim o Moledo de eventualmente até querer sair porque ele já tem mais de 30 anos a gente nem lembra mais disso mas o Moledo foi jogador de seleção brasileira antes de sair lá pro Metaliste ele chegou a ser convocado pra seleção brasileira ele era titular não tava mal saiu do time por uma questão de ideia do novo treinador mas pro Inter é péssimo ele sair é péssimo porque é importante ter um zagueiro com uma outra característica não tá sendo utilizado não, mas eu tô falando pra mim eu tô dizendo que eu minha opinião para o Inter para o Inter é péssimo porque ele é bom zagueiro e vai ter jogos como contra o Atlético em que é preciso do zagueiro o zagueiro como diria o filósofo e que daí tu precisa da imposição da bola aérea e tu tem que ter zagueiros assim pra jogar pra o Inter é muito ruim ele sair mas ele não joga o Corinthians quer empréstimo não quer pagar pelo empréstimo é só pagar os salários e o Marco Souza nosso colega Narcorelli Souza avisa o presidente do Corinthians que nós vamos mandar um dinheiro pra ele também o Moledo pagar o salário e mandar uma grana pra ele ele quer empréstimo de graça ainda que bom negócio vou te contar o Marco Aurélio Souza que trabalhou conosco na Zero Hora foi da RBS TV tá me dizendo aqui que a ideia do Thiago Nunes é ter um novo Thiago Heleno que o Thiago Nunes gosta desse zagueiro e que ele formaria um trio defensivo com o Gil e o Danilo Avelar que é um lateral esquerdo de origem mas que o Thiago Nunes fez de zagueiro e que está sendo bem razoavelmente bem o Moledo é um baita zagueiro essa história dessa divisão aí de zagueiro 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 não zagueiro que divisão é essa o Moledo é um zagueiro e um baita zagueiro quando o Moledo entrou no time do Inter no ano retrasado eu acho com o Odair ele acertou o time do Inter e ele entrou naquele granal do 0x0 aquele se não me engano o Inter o Inter parou de tomar gol se estabilizou e um time estabilizado na defesa ele joga com mais fluência na frente no meio e a entrada do Moledo foi definitiva para isso definitiva eu acho um tremendo baita zagueiro pois é eu até cheguei não tem nenhum negócio em vista com o Nathanael nada não o Nathanael está saindo também está saindo está fazendo assinando rescisão é mesmo é estou te falando o Guerrinha se surpreendeu o Pedro mas também é decisão o Guerrinha não é ir para um outro lugar é decisão o Pedro Alca ontem ontem o Cruzeiro ali empatou com o CRB eu vou falar uma coisa muito forte muito forte sempre vocês estão nos carros vocês que estão em casa o Léo Gamalho é um bom reserva para a grupo Léo Gamalho não Léo Gamalho Vite o Léo Gamalho Vite é um bom reserva para a grupo ele está no CRB ele é um centroavante de área quer saber eu o traria para a reserva pronto falei posso ir embora estou liberado ele tem ele tem 15 gols na temporada Duda e ele fez todos os gols do do CRB na Copa do Brasil contra o Cruzeiro na ida e já tinha feito dois gols tinha feito dois e ele começa no Grêmio a trajetória dele ele era juvenil do Grêmio aí ele sai vai jogar no River depois acho que é o Muricy que o lança no Inter ele não consegue jogar ele tem um lançamento tem uma página inteira na Zero Hora eu lembro porque eu trabalhava na Band era estagiário e eu fazia o time B do Inter e o time B do Inter tinha o Léo Gamalho como o cara que ia surgir o Guilherme Só também e o Léo Gamalho é guindado a uma oportunidade naquela época tem que cuidar pelo River tem que cuidar o seguinte o Elton Paulista foi um jogador que estava muito bem foi contratado pelo Internacional fracassou está no Fortaleza é líder do time é capitão do time está fazendo gol então são jogadores que conseguem jogar em times médios que tem assim uma preocupação digamos de não ser rebaixado mas quando chega no time ponta aquele que tem a pretensão de ser campeão pode ser só a pretensão às vezes não tem a bola mas tendo a pretensão ele já não consegue jogar Pedro acontece uma coisa em relação a isso dá uma olhada eu vou sugerir dois jogadores dois jogadores que o Internacional e o Grêmio trouxeram com pouco dinheiro e com uma enorme capacidade de visão dos seus dirigentes e que é muito difícil de fazer porque o acerto assim tão cirúrgico ele não é frequente ele é raro pela sua dificuldade o Inter foi buscar o Alex do Guarani no tempo do Fernando Carvalho e o Grêmio foi buscar o Douglas para ser o seu armador ora são jogadores que não eram caríssimos não tinham uma alta conta nos clubes no centro do país e o Inter e o Grêmio fizeram grandes negócios trazendo mas olha a dificuldade eu estou citando esses exemplos porque não há outros que eu me lembre de tanto acerto o Douglas no Grêmio e o Alex no Inter o Alex eu me lembro porque eu era setorista foi uma negociação longa uns quatro ou cinco meses até que ele viesse na época o técnico era o Lorisandri ele já era tratado no Guarani como uma joia e o Alex vem como lateral esquerdo e depois ele sofre muito com lesões o Alex é um cara que estoura no Inter de fato mesmo embora ele tenha jogado a final do Mundial 2006 na Libertadores tenha feito gols importantes mas o grande ano dele é em 2008 onde ele é o destaque daquele time da Sul-Americana que tinha o Nilmar e que tinha o D'Alessandro recém-chegado mas o cara do time era o Alex ô Duda o Zlatan brasileiro Gamaljovic que tem 34 anos eu estou olhando aqui ele tem 34 anos 34 anos e meio já está indo para os 35 Tchê ele é um é um é um samurai mesmo porque ele jogou nos times aqui que eu te confesso que eu nem sei de onde são me ajudem aí Valdevez Xenian Dong Jin Pudong Zobon olha porra mas e tu não conhece o Zobon? não conheço o Zobon não conheço tá muito desinformado o Zobon é famosíssimo é vou te dizer o Zobon puxa vida o diariamente melhor que esse só o Zó ótimo diariamente o Zobon dos meus amigos ele tá sempre no meu cotidiano o Zobon mas o bom é os apelidos Ibra do Nordeste Ibra não sei do que é da ilha né enfim quem está de aniversário hoje é o Fábio Crespo pra quem nós estamos mandando um abraço e eu não recebi nenhuma comunicação do Julinho do Mamaria o Cacalo não está de aniversário o Cacalo está de aniversário hoje também é um abraço o Julinho o Julinho não quis dizer a idade por isso esse Fábio Crespo é um dos poucos que ganha dinheiro batendo martelo sabe o que que é é o Julinho estava ontem na fronteira fazendo um costelão 12 horas Pedro estava feliz na vida Cacalo hein Guerrinha vamos mandar de presente pra ele uma caixa de bombom e uma garrafa de uísque é e vamos botar um e vamos botar um vamos botar alguma coisa que ele possa pular ah não para aí vocês tem que contar essas histórias o Guerrinha e o Davi estão fazendo essa piada porque ele estourou ele estourou os ligamentos ele estourou os ligamentos foi pular não foi entendão o Guerrinha está 60 quilos acima do peso e quer pular está brincando não foi assim eu e o Guerrinha vamos entrevistar o Cacalo tá lá no estádio Olímpico dentro da sala presidencial isso exatamente ele era presidente do Grêmio ele era presidente e ele tinha contra um jogo contra o Vitória se não me engano ele estava assistindo era de uma basculante uma coisa assim isso era ali do departamento de futebol do Olímpico contra o Vitória e aí o Grêmio fez o gol ele foi pular estava em cima de uma cadeira e caiu da cadeira e quebrou o pé ele roubeu o tendão isso ele roubeu o tendão a presidência dele aí eu e o Guerrinha fomos entrevistá-lo eu e o Guerrinha fomos entrevistá-lo ele estava com aquele gesso que ele trouxe e disse pô foi a abertura da nossa matéria eu passo agora os dias que eu estou nervoso por causa da situação do Grêmio e tal eu passo os dias comendo como uma caixa de bombom e bebendo uísque e aí imagina o tamanho que ficou o Cacalo imagina o tamanho que ficou o Cacalo e aí depois quando ele encontrava para fazer camisa para fazer camisa para o Cacalo fazer camisa para o Cacalo tinha que comprar uma cortina depois ele encontrava vocês lembra que a Guerrinha ele dizia se vão falar comigo não digam mais que eu comia uísque e chocolate por favor ele roubeu o tendão cara agora por favor vocês não digam mais nada porque o programa terminou e a Kelly Matos vai trazer ela sim as informações e as manchetes do Gaúcho a mais que venha seguir fala Kelly Matos Oi Pedro boa tarde para os meninos eu quero me unir a essa fala sobre o Cacalo eu falei com ele por telefone faz uns poucos dias para prestar o nosso carinho solidariedade como é o nome da mãe do Cacalo ou Davi? a dona Dileta isso o Davi fez um depoimento muito bonito inclusive a dona Dileta faleceu já era uma pessoa de idade de causas naturais mas eu falei com o Cacalo naquele dia prestei meus sentimentos tanto eu quanto o Gabardo e ele ficou muito emocionado o Davi chegou a fazer uma fala no timeline eu estava de férias né Davi fez uma fala no timeline falando sobre a professora quantas pessoas ela ensinou e eu disse para o Cacalo eu falei não te preocupa porque ela vai para o céu porque o filho dela ela aguentou o Cacalo a vida inteira eu falei não te preocupa que ela vai direto para o céu vai ser recebida com honrarias então beijo para o Cacalo beijo para a família da dona Dileta e reforço aqui o carinho que vocês estavam trazendo e mencionando para ele bom falando sobre O Gaúcho isso a mais que está chegando aí nós queremos contar sempre histórias boas histórias de superação histórias de esperança e hoje não vai ser diferente a gente encontrou entre muitos curados pela covid que passaram pela covid e hoje estão curados da doença um senhor que ficou 50 dias no hospital mais de 30 internado na UTI e ele venceu hoje faz sessões para melhorar também o seu condicionamento ontem não pôde nos atender porque estava em uma dessas sessões hoje ele vai dar o seu depoimento para a gente também ver esse lado da doença que é possível de superar se por um lado a gente tem muitas histórias tristes e nós sempre falamos aqui prestamos solidariedade a gente também quer contar histórias de pessoas que se curaram e hoje já estão aí na luta da vida mais uma vez e a gente vai falar o que é que está mandando respirador aqui para o Rio Grande do Sul Pedro Ernesto o Papa o Papa veja só o Rio Grande do Sul chegou ao ponto de o Papa que bom que benção ajudar aqui o hospital São Lucas da PUC e nós vamos falar sobre essa entrega a gente vai conversar com o pessoal da PUC ele ouviu aquela música do Teixeirinha Deus é gaúcho de espor e mango foi maragato ou foi chimango e como ele é aqui de Buenos Aires ele toma chimarrão como nós ele é gaúcho gaúcho exato ele mandou respiradores para os torcedores do São Lourenço né Diogo Olivier o Diogo é o nosso especialista em Papa que todos são santos no programa eu não tenho nenhuma dúvida mas o nosso especialista em Papa é o Diogo o mais santo é o Davi eu fiz uma vez uma matéria estava voltando de um jogo do Grêmio lá na Venezuela e eu voltava para Porto Alegre a companhia aeroníneas argentinas e aí nesse meio tempo o Papa Argentino fiquei em Buenos Aires para fazer uma matéria sobre a infância do Papa e lá eu descobri que ele saia da Cúria Metropolitana ali de Buenos Aires atravessava a Praça de Maio ia comer media luna e café e ele sempre reclamava da arbitragem contra a gol do São Lourenço sempre com os caras ali das livrarias sempre reclamava da arbitragem ele é torcedor mesmo ele saia e xingava o árbitro o Papa olha isso é mas ele é gente como nós né tem o filme o Dois Papas que claro que faz um exagero uma caricatura do Papa Francisco e do Papa Bento e nessa caricatura inclusive eles falam sobre a rivalidade né sobre um Papa ser torcedor da Alemanha e o outro Papa ser torcedor da Argentina tem uma cena tô dando spoiler aqui mas acho que não prejudica tem uma cena em que os dois aparecem assistindo a uma partida da Copa do Mundo é bem legal a dica pra assistir o filme mas eu tenho certeza que todos vocês também se sentem abençoados santos que são né Davi Guerrinha Duda Malenotti atualmente meu Papa atualmente meu Papa é o Papa Seron esse aí é espetacular vou te dar uma barbada pra ti ó ontem a Restinga recebeu através do Dunga 18 toneladas de alimentos oriundos da Seasa vou repetir 18 18 toneladas de alimentos Papa Dunga olha uma figura que eu tô eu tô cada vez mais tendo um respeito extraordinário porque ele é uma indústria de solidariedade ele é uma figura fantástica ele conseguiu reunir alguns amigos entre eles o Alcino de Davi que era lá da Monson e agora tá ajudando tá fazendo um tempinho sem trabalhar tá ajudando o Dunga eles saem de manhã eles saem de noite eles saem com neve eles saem com geada eles vão buscar alimentos e ontem só pra te dar uma ideia 18 toneladas de alimentos que foram distribuídos na Restinga é impressionante não, e muito bacana né, que o pessoal lá do Centro Social é uma rede completa né, porque daí você tem o pessoal que faz a cozinha né, que vai lá preparar as refeições que vai lá preparar os alimentos pra todos os moradores da Restinga tem o pessoal que se preocupa com a doação de roupas tem o Dunga que faz esse gesto e o Dunga ajudou inclusive na montagem do galpão quem, agora estamos no meio da pandemia mas em outra oportunidade quem puder visitar o Centro Social é muito legal muito bacana preocupação com as crianças no contraturno né, não só no espaço da escola mas também o que eles podem fazer depois disso pra gente não perder as crianças né, pra o mundo que a gente não quer a gente quer eles educados quer se desenvolvendo com futebol com pista de skate o Diogo Olivier já levou lá o Pedrinho que hoje já tá um pedrão né, lá na pista de skate e então em homenagem ao Padre Seron e ao Pedro Ernesto a gente vai rodar a música que o Pedro fez referência aí por gentileza não sei se é o Glademir que tá na mesa pra pensar nas coisas boas do nosso Rio Grande